A Costa Norte de São Sebastião recebeu o Circuito de Castração de Cães e Gatos, que já passou pelas regiões Central e Sul. Ao todo, mais de mil cirurgias foram realizadas gratuitamente em todo o município. Eu acho maravilhoso o que a Prefeitura está fazendo, a castração, porque tem muita gente que não tem condições de pagar. É importante para a saúde também, a saúde pública como um todo, não só dos animais, mas a saúde das pessoas. Conforme aumenta a quantidade de cachorros, gatos nas ruas, aumentam as doenças também. Eu gostaria muito de agradecer a toda a população de São Sebastião, que participou do segundo circuito de castração. Mais de 1.300 cirurgias foram realizadas e lembrar que castração é um gesto de amor. Prefeitura de São Sebastião. Juntos, é possível!